Os produtores de queijos do sudoeste do Paraná estão em constante processo de evolução. Diversas entidades ligadas à agropecuária e órgãos governamentais, como o IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural, tem se empenhado em promover cursos que vão desde a alimentação, manejo do rebanho e a fabricação do queijo propriamente dita. As melhorias já elevaram o sudoeste do Paraná neste setor. Muitos queijeiros daqui foram reconhecidos em concursos nacionais, como o Dona Roseli Martinazzo, de Itapejara do Oeste, que já conseguiu medalhas em concursos realizados em 2018, 2019 e 2022. Outra família premiada é de linha Tesouro Interior de Chopinzinho. O casal Leo Clédes e Giovanna Gosler e os filhos Johnny Johnny conseguiram medalha em concursos realizados no ano passado. E não só. Outras famílias paranaenses foram premiadas por produzirem queijos de qualidade. Diante de tanta evolução, entidades do setor criaram o prêmio Queijos do Paraná. Então a gente começou a ver que os nossos produtores aqui, que até então estavam escondidinhos, estavam competindo com o pessoal de Minas Gerais, que era bem conhecido, e ganhando prêmios, competindo com queijos de fora, internacional, e ganhando prêmios também. Então, todo esse caminho chegou no momento agora de fazer um concurso do Paraná, né? Que os nossos queijos vão pra fora, ganham prêmios, e então fazer o nosso próprio concurso aqui. Para um queijo concorrer num concurso nacional e ser premiado, requer um aprimoramento no fazer. E não é da noite pro dia. A gente trabalha com esses produtores há alguns anos, focando principalmente nas boas práticas de manejo do gado, nas boas práticas de produção, e isso é fundamental para ter o queijo que possa, porventura, ser premiado, ter uma boa pontuação lá em frente, né? Um bom leite vai dar um bom queijo. As inscrições para o concurso encerram neste dia 31 de março, sexta-feira. E segundo a extensionista, há um bom potencial dos produtores aqui da região sudoeste. Principalmente porque a gente tem a ProSud aqui na região, né? Então, o pessoal da ProSud, que é a Associação dos Produtores de Queijo Artesanal aqui do sudoeste, eles estão todos mobilizados a participar. Eles fazem parte da organização do evento também, eles são parceiros. E eu creio que vamos ter bons prêmios aqui para o sudoeste. Os promotores do evento FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural, SEBRAE e CINDLEITE, vão ajudar nas inscrições que podem ser feitas diretas nas páginas das entidades envolvidas. Que busquem os sindicatos ligados à FAEP, os escritórios municipais do IDR e a Pariamater, que o pessoal vai ajudar a fazer a inscrição não só quem está associado à ProSud, mas todos os produtores, né? Que quanto mais a gente mostrar que a gente tem esse potencial, melhor vai ser, né? A gente vai abrir caminhos aí de comercialização, não só dentro do Estado, mas no país todo. A gente já tem produtores hoje mandando para fora do Estado. E com preços que antes a gente nem imaginava que seria possível, e hoje eles estão aí expandindo cada vez mais.